Vai! Era uma vez onde existia dois reis, o reino das pessoas boas e o das pessoas más. As bruxas eram boas e as princesas eram más. Vivia uma menina que sempre estava cantando e as pessoas do reino mal se irritavam. Eu sou o bolinho de feijão, de feijão! Meus amigos me chamam de negão, de negão! O dia é o risco, quando me vê começa a ir! E as pessoas do reino mal sempre falavam mal dela e não gostavam dessa torturia. Meu Deus, façam parar, que barulho irritante! Que bicho irritante! Eu não aguento mais! Até que um dia a rainha precisou da ajuda do reino das pessoas boas. Ela ficou doente e precisava de uma poção, que só o reino das pessoas boas tinha. Mas ela não aceitava, de jeito nenhum. Eu não quero, de jeito nenhum, essa poção dessas pessoas. Rainha, você precisa aceitar! Eu ofereço essa poção para que você seja liberta. E assim a rainha foi curada. E eles viveram amigos em países da cena. E assim a rainha foi curada. E assim a rainha é curada. Muito bom, então senta aqui. Vocês eram seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis? Bom, é difícil trabalhar seis em um teatrinho pequeno como esse, isso é a primeira questão. Tudo bem, mas quero dizer, a próxima vez a gente vai procurar fazer menos e nós podemos também fazer que esse teatrinho seja maior. Outra coisa que comentaram na aula anterior, é que quando você vai mudando o boneco em frente ao palco, você vai arrastando a cortina, então aparece o bonequeiro atrás. Essa cortina devia ser muito mais francesa, então não acontece isso, tá? A definitiva vai ser mais francesa. Agora, eu quero opiniões de vocês o que vocês acham? Dois espetáculos lindos. Eu achei muito bom. Eu achei que foi uma peça boa porque elas improvisaram, e por uma improvisação acho que foi boa. Eu gostei muito da história. Só que teve algumas partes que elas mudaram também. Como? Elas se chamam de improvisação. Tiveram partes que elas mudaram porque elas não sabiam o roteiro, né? É improvisado, eu entendo. Exato. Não é que não sabia o roteiro? Improvisou? Não. É que a gente não sabe o roteiro. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? A gente achou que foi boa. Eu achei. Bom, por causa que a peça é a outra, a gente improvisou bastante. A gente lembrou o roteiro, mostrou algumas partes e trocou os personagens. Na minha opinião, acho que a gente devia ensaiar mais. O que o nome é? Fernando. O que falou antes era? Larissa. Eu acho que a gente devia ensaiar mais pra decorar, pra ficar mais organizado. Também um espaço maior do teatro. Vocês? O que você achou? Ficou bom, mas... Meu nome é William. Ficou bom, mas a gente tirou algumas partes. Preciso ensaiar mais. E... Mas ficou bom pra gente ser improvisado na hora. Mãe, você? Nicole. Eu acho que a gente pode ensaiar mais, pode ficar melhor, mas tá bom. Tem mais um aqui, ó. Mais duas. Duas. Meu nome é Ana Laura. Eu achei que ficou bom, mas pela improvisação ficou, assim, faltando algumas partes. E se a gente pudesse ensaiar melhor, eu acho que ficaria melhor. Na minha opinião, eu acho que... Maria do Larda. E na minha opinião, eu acho que poderia ter ficado melhor se a gente tivesse um lugar maior.